Olá pessoal, mais uma vez de volta para retomarmos o assunto Mora. Vamos fazer na aula de hoje uma revisão geral sobre a Mora e depois concluir o assunto com o tema purgação da Mora. Primeiramente, o que é Mora? Mora é uma imperfeição no cumprimento obrigacional. Então, longe de ser um mero atraso, como o pessoal costuma dizer por aí, na Mora a obrigação é cumprida de forma imperfeita, de forma inexata. E eu digo mais, a Mora não é apenas de quem deve, é também possível que o credor, que é aquele que vai receber, possa incorrer em Mora. Então, nós temos tanto a Mora do devedor como a Mora do credor. E o conceito de Mora vem muito bem explicitado no artigo 394 do Código Civil. De acordo com esse artigo 394, considera-se em Mora o devedor que não efetuar a prestação ou o credor que não quiser recebê-la no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer. Então, primeiramente, nós temos a Mora do devedor. E o devedor incorre em Mora quando não efetua o pagamento no tempo, no lugar, na forma que a lei ou a convenção estabelece. Então, aquele devedor que paga com atraso ou paga em lugar diferente ou por forma distinta daquela pela qual se convencionou, seria considerado como incurso em Mora. Do mesmo modo, o credor que não quer receber a prestação no prazo devido ou no lugar que foi ajustado ou da maneira pela qual se convencionou, também estará incurso na Mora. Então, tanto o devedor como o credor podem incorrer em Mora. Sendo que a Mora do devedor nós chamamos Mora Solvendi. Mora Solvendi é a Mora do devedor. Enquanto que a Mora do credor chama-se Mora Axipiende. Mora Axipiende é a Mora do credor. Então, colocada a questão nesses termos, na sequência nós começamos a distinguir, a analisar as consequências da Mora do devedor. Estão lembrados? Dizemos primeiramente que o devedor em Mora responde pelos prejuízos a que sua Mora der causa. E além desses prejuízos, ele também deverá compor os juros, a atualização monetária e os honorários advocatícios. Então, o principal é fazer com que o devedor moroso arque com os prejuízos que sua Mora desencadeou. E além dos prejuízos, o devedor moroso também deve pagar juros, os chamados juros moratórios, que poderão ser fixados em até 1% ao mês. E além desses juros, o devedor moroso também deve arcar com atualização monetária, que vai representar aqui a incidência do monstro inflacionário. Parece que foi domado aí desde o governo Itamar Franco, até hoje, época do governo Dilma. Mas por menor que seja a inflação, a inflação ainda existe. E para ajustar o valor da prestação ao crescente, embora diminuto, aumento da moeda, é preciso que a prestação, paga em atraso, seja acrescida de correção monetária. E além da correção monetária, também devem se pagar os honorários advocatícios. Honorários estes, que representam uma verba devida pela parte sucumbente, no caso, o devedor moroso, à parte vencedora, que no exemplo, é o credor. Então, se o devedor incorre em Mora, ele deve arcar com os honorários advocatícios para indenizar o advogado que o credor contratou para ingressar com o processo. Então, dessa maneira, nós fechamos as consequências da Mora do devedor, que deve arcar com os prejuízos a que sua Mora der causa, abrangendo juros moratórios, atualização monetária e honorários advocatícios. Outro aspecto importantíssimo que não se pode perder de vista é a questão da impossibilidade da prestação. Porque, às vezes, o devedor incorre em Mora e sua Mora retira a utilidade da prestação devida. Por exemplo, vamos imaginar que o devedor se vincule à entrega de um vestido de casamento. E esse vestido deve ser entregue no dia das múpsias. Se, ao chegar esse dia, pessoal, o devedor não concluir o vestido, não efetivar a entrega, vai haver alguma chance dele entregar depois que o casamento aconteceu? Não. Porque, depois do casamento, o vestido se inutiliza. Para a noiva, não vai haver interesse algum em receber o vestido de noivado depois que a festa acontece. Então, a ideia é que se a prestação devido à Mora tornar-se inútil ao credor, o credor poderá enjeitá-la e, enjeitando-a, reclamar perdas e danos. Então, confere-se, assim, ao credor prejudicado com a Mora, o direito de enjeitar a prestação e reclamar as perdas e danos devidas. Essa é a ideia. Também é importante frisar que a Mora do devedor tanto pode se revelar em obrigações com prazo como em obrigações sem prazo. No momento em que se contrai uma obrigação com prazo de vencimento, o devedor em Mora considera-se moroso a partir do dia em que a dívida vence sem que o pagamento seja realizado. Isto porque, de acordo com o Código Civil, o inadimplemento de uma obrigação positiva e líquida no seu termo de vencimento constitui de pleno direito o devedor em Mora. O só fato de o vencimento acontecer sem que o devedor pague a prestação já faz com que o devedor seja considerado em Mora. Porém, vindo a ser contraída uma obrigação sem prazo, sem prazo de vencimento, a Mora do devedor só se configura a partir do dia em que ele receber uma interpelação judicial ou extrajudicial. Então, não havendo prazo, é preciso que o devedor seja interpelado para pagar, seja em juízo ou fora dele. Então, por exemplo, João me deve 10 mil e não se colocou o prazo de vencimento. É preciso, nesse caso, que eu interpele João para pagar. E essa interpelação tanto pode ser judicial como extrajudicial. E aí, nesse momento, considera-se o devedor em Mora. É assim que funciona a Mora nas obrigações sem prazo. Na sequência, abordamos o artigo 399 do Código Civil. Um artigo muito complexo, que vai acarretar uma responsabilidade civil, mesmo em decorrência do caso fortuito ou da força maior. Gente, isto é muito sério. Vocês não podem imaginar como isto é sério. De acordo com o 399, o devedor em Mora responde pela impossibilidade da prestação, ainda que esta impossibilidade resulte do caso fortuito ou da força maior, se estes ocorreram durante o atraso. Qual seria a razão que orientou a lei a estabelecer essa responsabilidade do devedor moroso pelo motivo de caso fortuito ou força maior? Por que a lei é tão severa para chegar a esse extremo? Porque, na verdade, quando a lei atribui responsabilidade ao devedor por motivo de caso fortuito ou força maior, está se reconhecendo que o que provocou a perda do objeto não foi o caso fortuito, não foi a força maior, e sim a mora do devedor. E aí trabalhamos um exemplo bem sugestivo, onde João deveria entregar um carro a José no dia 20 de fevereiro. Estão lembrados? Então, se no contrato, João se obriga a entrega de um carro a José no dia 20 de fevereiro, e aí passa o dia 21, o dia 22, o dia 23, sem que a entrega seja feita, e eis que no dia 23 ocorre um incêndio na casa de João, incêndio este provocado pela queda de um raio, e o carro perece. Aí eu pergunto, o que provocou o perecimento do carro? Já pegaram o macete, né? Não foi um incêndio. Não foi um incêndio que fez com que o carro perecesse. O que fez com que o carro viesse a perecer foi a mora de João. Porque se João tivesse entregue o carro no vencimento, esse carro não estaria na sua garagem, e sim na casa de José. Estão percebendo? Então a ideia é punir o devedor moroso pelo evento decorrente de casos fortuitos ou força maior, porque o que provocou a perda do objeto não foi o caso fortuito, não foi a força maior, e sim a mora do devedor. Porém, responsabilidade tem limite. Em duas hipóteses, essa responsabilidade deixa de existir. A primeira delas é quando o devedor provar isenção de culpa. A segunda é quando ele provar que o dano teria ocorrido de qualquer jeito, ainda que a prestação fosse oportunamente desempenhada. Então, o devedor que prova total isenção de culpa que não teve culpa pelo atraso, bem como o devedor que prova que o dano teria ocorrido, ainda que a prestação fosse oportunamente desempenhada, escapa dessa responsabilidade. Então, a primeira excludente da responsabilidade é a demonstração da isenção de culpa. é quando o devedor provar para o juiz que não teve culpa pelo atraso, que não teve culpa por estar em mora. E aí volta-se ao artigo 396. Não havendo fato ou omissão imputável à culpa do devedor, não incorre este em mora. É o caso, por exemplo, do devedor provar que atrasou a entrega do carro porque foi vítima de um sequestro e que durante o período em que ele estava sequestrado o raio caiu na sua casa, ocorreu um incêndio e o carro veio a perecer. Mas percebam, ele somente não entregou o carro no vencimento porque ele tinha sido vítima de um sequestro. Essa é a justificativa. Ele não teve culpa pelo atraso. A segunda excludente de responsabilidade é quando o devedor provar que o dano de igual modo teria acontecido, ainda quando a prestação fosse oportunamente desempenhada. Que o dano teria acontecido de qualquer jeito, pessoal. Mesmo que a prestação fosse oportunamente desempenhada. Exemplo, o João deve entregar o carro a José, ocorre um atraso, atrasa-se um dia, atrasa-se dois dias, atrasa-se três dias e eis que no terceiro dia ocorre um tsunami na cidade que inunda a cidade inteira e não sobra nada para contar a história. Então mesmo que João tivesse entregue o carro a José no vencimento, esse carro não existiria mais. Por quê? Porque o dano que ele sofreu, ter sido atingido pelas águas do tsunami, teria acontecido ainda que a prestação fosse cumprida no vencimento, ainda que a prestação fosse oportunamente desempenhada. Então temos uma regra geral que responsabiliza o devedor moroso pelo evento decorrente do caso fortuito ou da força maior e duas justificativas que excluem essa responsabilidade que seriam, primeira, quando o devedor provar isenção de culpa, segunda, quando o devedor provar que o dano teria acontecido ainda que a prestação fosse oportunamente desempenhada. Na sequência, começamos a debater o artigo 400 do Código Civil e nesse artigo 400 são estabelecidas as consequências da mora do credor. Isso mesmo, o credor também pode incorrer em mora, conforme esclarecemos no início da explicação. E no momento em que se considera o credor em mora por ter se recusado a receber a prestação no tempo, lugar e forma estabelecida pela lei ou pela convenção, essa mora do credor que se recusa a receber acarreta três consequências. A primeira consequência da mora do credor. A mora do credor subtrai o devedor isento de dolo a responsabilidade pela conservação da coisa. Então, o devedor já não mais responde pela conservação do bem, considerando que o credor é moroso. Então, se o devedor retorna com o objeto para casa e esse objeto perece, sabendo-se que o credor se recusou a receber, o devedor não tem responsabilidade alguma, a não ser que ele, devedor, tenha agido com dolo. Então, a regra é retirar a responsabilidade do devedor pela conservação do bem, já que o credor está em mora, a não ser que o devedor tenha atuado dolosamente. Então, se ficar demonstrado que o devedor de modo intencional de má-fé por sacanagem provocou a perda do bem, aí nesse caso o devedor responderá. A segunda consequência da mora do credor é obrigá-lo a ressarcir as despesas de conservação. É muito justo isso aí. Sabemos que o credor está em mora é justo, é justíssimo que o credor indenize todas as despesas que do oravante sejam realizadas para conservar o bem. Então, eu chego com o objeto para entregar na casa do credor, ele não está lá para receber. Então, tudo que eu gastar, tudo que eu investir de agora em diante para conservar o objeto, o credor posteriormente terá de ressarcir. E por fim, a mora do credor obrigam a receber a coisa pela estimativa mais favorável ao devedor. A mora do credor obrigam a receber a coisa pela estimativa mais favorável ao devedor. A ideia é essa, pessoal. Se houver oscilação de preço entre o dia do vencimento e o dia em que a prestação se efetivou considerando se o credor estava em mora, que o credor não apareceu para receber ou se recusou a receber, é preciso que o credor receba o bem pela estimativa mais favorável à outra parte. Eu disse que essa tese é aplicável no caso de prestações que se devem cumprir em estimativas, em estimações. Por exemplo, eu compro 500 reais em dólares. Quantos dólares eu receberei? Isso depende da estimativa do dia. Então, se o dólar, por exemplo, tiver a 2 reais, eu vou comprar quantos dólares? Minha matemática está péssima hoje, eu não vou nem fazer a conta. Mas, se o dólar tiver a 2 reais, eu vou comprar um número X de dólares. Se o dólar subir para 3 reais, eu vou comprar um número Y de dólares. Se o dólar baixar para 1 real, eu vou comprar um número Z de dólares. Então, vejam que o dólar varia de acordo com a estimação do dia. Então, se o credor é moroso, se o credor não recebeu o pagamento no tempo devido, é preciso que ele receba a prestação pela estimativa que mais favorecer a outra parte, a parte devedora. O devedor, portanto, pagará pela estimação que lhe for mais favorável, considerando que o credor estava em mora. E isso fecha o artigo 400 do Código Civil que fala da mora do credor. Vamos agora finalizar o assunto com a purgação da mora. Observem comigo aqui o artigo 401. Purga-se a mora. Primeira hipótese. Por parte do devedor, oferecendo-se este a prestação mais a importância dos prejuízos decorrentes do dia da oferta. Dois. Por parte do credor, oferecendo-se este a receber o pagamento e sujeitando-se aos efeitos da mora até a mesma data. Primeiramente, o que significa purgar? Se formos recorrer a uma análise lexográfica da palavra, purgar significa purificar. Não é à toa que no purgatório as almas são purificadas antes de se levarem ao céu. Não é à toa que os engenhos antigos tinham a casa de purgar, onde o açúcar era purificado antes de ser colocado à venda. Estão percebendo? Então, purgar é retirar as impurezas. Se nós aplicarmos esse mesmo sentido à mora, é como se a purgação fosse uma purificação da mora. Na mora, pessoal, a obrigação é cumprida de forma imperfeita. Então, se nós tentarmos remover essas imperfeições, tentarmos fazer com que a prestação se cumpra adequadamente, estamos purgando a mora. De certa maneira, a purgação da mora é a remediação dos efeitos nocivos a que a mora deu causa. Vamos ao conceito. Acompanhem comigo. purgação da mora é o ato de remediar os prejuízos a que a mora deu causa. Esse é o conceito de purgação. Então, se na purgação são remediados os prejuízos a que a mora deu causa, nós temos que procurar saber primeiramente de que mora se trata. Se a mora é do devedor ou se a mora é do credor. Analisemos primeiramente a purgação da mora pelo devedor. Consideramos que o devedor esteja em mora. Exemplo, o inquilino atrasou o aluguel e agora ele quer pagar o aluguel atrasado. Como faz o inquilino para purgar essa mora? Leiam comigo o inciso primeiro. Purga-se a mora por parte do devedor oferecendo este a prestação mais a importância dos prejuízos decorrentes do dia da oferta. Gente, esse é um dos artigos mais mal redigidos de todo o Código Civil. Impressionante a falha da técnica legislativa empregada. Passou batido. Mas vejam vocês, o inquilino atrasou o aluguel e quer purgar a mora. Como fazer para purgar a mora? Obviamente, ele vai ter que pagar o aluguel atrasado, que seria a prestação devida, e indenizar os prejuízos que o atraso gerou. Agora, esses prejuízos vão corresponder a que montante? Aos juros, a correção, aos honorários, que são devidos, pessoal, até o dia em que ele finalmente ofertar o pagamento atrasado. Os prejuízos que foram gerados até o dia em que a oferta se consumou, em que o pagamento veio a se consumar. Vejam vocês, lá no exercício primeiro, ele fala prejuízos decorrentes do dia da oferta. Gente, no dia em que a oferta acontece, no dia em que o pagamento se realiza, não está havendo prejuízo, pelo contrário, está havendo benefício. Os prejuízos de que fala o artigo são os prejuízos que foram gerados até o dia em que esse pagamento veio a acontecer. Desde quando pagar é prejuízo. Desde quando ofertar o pagamento é prejuízo. Para mim, ofertar pagamento é lucro. Quem quiser que me pague está me fazendo lucrar. Estão percebendo? Então, vamos só fazer a correção do artigo. Em vez de prejuízos decorrentes do dia, vamos colocar lá prejuízos decorrentes até o dia. Lá no esquema. esse dor leia-se até o os prejuízos decorrentes até o dia da oferta. na prática, reina uma certa controvérsia que procura saber até quando o devedor poderá fazer essa purgação. Porque vejam bem, se o devedor atrasa, 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 pode haver um momento em que não seja mais possível purgar essa mora. E a esse respeito nós temos três correntes em direito civil. Três linhas de pensamento. Até quando pode acontecer a purgação da mora pelo devedor? Vamos lá ao esquema? Acompanhe comigo. Purgação da mora pelo devedor. Para uma primeira corrente, essa purgação pode acontecer até a propositura da ação judicial. para uma segunda corrente, essa purgação acontece no prazo da contestação. E para uma terceira linha de pensamento, a purgação pode se implementar em qualquer fase do processo. Atenção aqui. Temos três linhas de pensamento. para a primeira corrente, a mora pode ser purgada até a propositura da ação judicial. É o seguinte, o devedor está em mora, correto? Ele atrasa. Atrasa. Vai que um dia o credor fica de saco cheio e move uma ação judicial contra o devedor. para essa primeira corrente, já não é mais possível purgar a mora. Porque a purgação só pode acontecer até a propositura da ação judicial. Até que seja proposta a ação, o devedor poderá purgar a mora. Mas uma vez iniciado o processo com a propositura da ação, essa purgação perde o seu aspecto prático, perde seu interesse prático, já que a mora só poderia ser purgada até o dia em que a ação viesse a ser proposta. É o que diz a primeira corrente. Para uma segunda corrente, a mora pode ser purgada no prazo da contestação. Vejam vocês, o devedor incorre em mora, atrasa, atrasa, eis que o credor dá início a um processo contra ele, move a ação judicial. Para essa segunda corrente, o devedor vai ser citado para contestar. Ora, se no prazo da contestação, se no prazo que ele tem para se defender, ele vai lá no processo e purga a mora e paga o atrasado com todos os prejuízos, não há mais sentido prático em prosseguir nesse processo. Então a mora poderia ser purgada sim no prazo da contestação, já que o devedor que ao invés de contestar purga a mora, estaria assim desempenhando a prestação e atendendo ao interesse da outra parte. E finalmente, para uma terceira corrente, a mora pode ser purgada em qualquer fase do processo. Seja qual for a fase do processo, a mora admite purgação. Pode ser na fase da contestação, na fase da sentença, na fase do recurso, na fase da execução. É banda voou, como diz aqui no Nordeste. Em qualquer fase do processo é aceita a purgação da mora. Então essas são as três correntes. E antes que alguém me pergunte, Mário, qual é a mais correta? Não sei. Não faço ideia. Na verdade, é dessa maneira que os autores ventilam a questão em suas obras. Dificilmente iria se fazer uma pergunta dessa numa prova de concurso público, pelo menos numa prova objetiva, de marcar X. Mas em provas dissertativas, de repente, a pergunta poderia ter cabimento, poderia ter pertinência. Vamos agora analisar a segunda espécie de purgação da mora, que é a purgação da mora pelo credor. Observem comigo. Está lá no inciso segundo. Purga-se a mora por parte do credor oferecendo-se este a receber o pagamento e sujeitando-se aos efeitos da mora até a mesma data. Ora, nós vimos que o credor incorre em mora quando não quer receber a prestação. O credor que se recusa a receber ele é considerado moroso. Então, como fazer o credor para purgar essa mora? Simples. O credor purga a mora oferecendo-se a receber a prestação que tinha recusado. Ele que se recusou a receber agora está se prontificando, pessoal. Agora ele se apresenta para receber a prestação devida. Então, dessa maneira, o credor purga a mora. Mas não basta isso. É preciso que, além de se oferecer para receber, o credor sujeite-se aos efeitos de sua mora até a data em que receba. Vejam que aqui a regra foi escrita corretamente. Ela fala até a mesma data. Olhem lá. aos efeitos da mora até a mesma data. Até a. E não da mesma data. O erro em que incorreu o inciso primeiro do artigo. Então, que efeitos são esses a que o credor deve se sujeitar por ter incorrido em mora? São os efeitos do artigo 400. O credor que incorre em mora, ele sujeita-se a receber o bem pela estimação mais favorável ao devedor, ele obriga-se a ressarcir as despesas de conservação e ao mesmo tempo a subtrair o devedor isento de dolo da responsabilidade pela conservação do bem. Então, aqueles efeitos do artigo 400 que tantas vezes estudamos, tanto na aula passada como nessa, devem ser aceitos pelo credor que eventualmente se prontifique a receber a prestação que antes tinha recusado. Então, o credor que recusa a prestação e que depois se prontifica a receber, ele deve se prontificar a receber, sim, porém, com observância daquelas consequências previstas no artigo 400 do Código Civil. É isso, pessoal. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas